E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu com esses cachinhos muito bonitinhos e eu tô pensando em gravar um tutorial, tá? Ensinando como fazer esses cachos Muitas pessoas me perguntaram como que eu fiz cacho num cabelo tão curto e da outra cara, né? Cachos, tô me sentindo tipo a Nina Secrets só que não, quem me dera até a beleza dela, né? E eu estou aqui com o meu PC aqui na frente, por isso eu vou ficar olhando pra cá Achei alguns vídeos muito legais, tá? Vídeos que nunca chegaram a ir ao ar, tá? Vídeos inclusive de jeito que vocês nunca me viram, que é de cabelo escuro que foi antes da minha saga ruiva, tá? E alguns vídeos eu já ruiva, mas muito engraçado alguns vídeos que eu nunca tive coragem de postar, tá gente? Porque, sei lá, ficaram muito, muito amadores, muito engraçados e eu quero que vocês vejam a minha reação, tá? Ao assistir esses vídeos e espero que vocês gostem O primeiro vídeo que eu vou começar essa série chama Tirando a Tinta com Color Remover ou Remover, né? Que na verdade é a mesma coisa que o Decap Color O Decap Color já tem outro vídeo aqui dizendo o que que é, tá? Então eu não vou me aprofundar nesse assunto e vamos lá, se vocês quiserem ver eu dando umas boas risadas desses vídeos antigos continue assistindo esse vídeo pausa pra essa entradinha escrota sério E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu cabelo sobre o que aconteceu com o meu cabelo E essa voz? Essa voz pra dentro que tá mais falando pra dentro que outra coisa com esse seco do banheiro tá E eu de cabelo preto É muito estranho Muito estranho Mas certo dia eu resolvi fazer uma cagadinha com a ajuda do meu namorado Ele me ajudou aí eu pintei o cabelo com uma tinta que era a marca Secamura Mas eu não vou lembrar aqui a numeração porque eu procuro na internet e posto pra vocês Então eu resolvi não continuar não pintar até a raiz de ruivo Gente, eu tô tão travada nesse vídeo mas tão travada que a minha mão, se vocês repararem está assim, ó tremendo, de vergonha Esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu fiz pra ir pro YouTube, tá? Mas eu achei que ficou tão travado que apesar de tá bom, assim o vídeo ensinando, tal como que tira tinta eu nunca tive coragem de colocar no ar e agora vocês estão entendendo o porquê, né? E taquei direto a tinta dessa marca aqui Coliston só que era castanho médio Sim, mudou Tô com vergonha de falar, né? Correio escuro que isso Aí quando eu vou vocês botar botar, botar e tal eu usei essa aqui que é a Coliston 6.0 louro escuro Então essa tinta aqui é aquela nova que é de espuma Aí eu olhei e falei Nossa, que legal, né? O preço varia mais ou menos de 20 a 25 reais E eu falei Ah, vou experimentar, né? Falo que não faz tijer e tal mas eu odiei Odiei, gente De verdade, odiei Porque demora muito pra espalhar Você vai fazendo assim no cabelo espalha Você tem a impressão que não espalha Talvez seja porque eu usei o louro escuro e não o castanho médio e não cobriu totalmente ficou mais ou menos assim Ah, não sei Detalhe pra essa cara aí totalmente sem make, né? Sobrancelhas marrom escuro porque eu pintava a minha sobrancelha com a tinta que eu usava no cabelo que era esse castanho médio aí e tipo tá muito engraçado, gente sério E eu bem mais magra, né? Também, detalhe Não gostei dessa tinta Não gostei mesmo Então, aí hoje eu resolvi usar esse produto aqui que chama é da linha Alphaline e ele é um produto assim, similar àquele do da cola Eu não acredito que eu andava assim na rua com esse tanto de raiz loira nesse cabelo preto parece que meu cabelo tá com casca Esse produto vem com dois passos o passo 1 e o passo 2 e vem com esse potinho aqui Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um potinho colocar o passo 1 encher até aqui depois o passo 2 colocar dentro do pote Nossa! E como é uma colher não metálica não pode ser metálica no caso eu vou usar essa parte aqui da colher porque eu tô sem colher não metálica Aí vocês escuram e aplicam com o pincel É importante lembrar que tem que usar luva, gente pelo amor de Deus tudo que vocês sonham fazer vocês usam muito Então beleza Vamos lá Coloquei as luvas e agora eu vou começar A gente pega o pão e eu passo 1 e daí você coloca enche enche, enche, enche Gente, isso aqui pede esgoto sem brincadeira Pelo amor pede demais, galera pede demais Ah, sei lá eu vou colocar mais ou menos esse aqui tem que ser cheio o potinho E essas bocas que eu faço que eu fico assim Beleza Aí você coloca no ponte A gente faz primeiro eu passo eu passo no meio É, falo pra dentro gente, sério Sério Tenso Muito tenso Ah, esse aqui é menos pior tem um cheiro parecido com de tinta Enche 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 Aí Aí você expõe e mistura um com o outro E vai aplicar mãozinha tremendo Se fosse uma tinta mesmo com pincel certinho prendendo o cabelo Aí mistura A lembrar que vem escrito pra não usar na cabeça boca de alumínio ou qualquer outra coisa de alumínio que às vezes a gente acha que o efeito vai ser melhor e tal mas é escrito pra não usar nada com alumínio Criança alegre, né? Gente Eu não me reconheço com esse cabelo escuro Sério Como era feio Parece amaticiadas você vai passar uma vez deixar 30 minutos tirado Se você não gostou você pode pintar uma segunda vez no mesmo dia uma hora depois às vezes E se você achou que ainda assim não tirou tudo que você queria você pode usar na terceira vez só que essa terceira vez vai ter que ser daqui sete dias pra dar tempo pro seu cabelo se recuperar Essa raiz é o pior Olha pra raiz, gente Muito bonito Tudo bem Aí você prende o cabelo divide em algumas partezinhas Pelo menos tenta dividir em algumas partes iguais E aí você começa Vai passando em tudinho Ah, jura? No caso é bom vocês têm um espelhinho Muito desajeitada gente Muito Vou pedir pra alguém passar pra vocês Caso como eu estou sozinha vai ser que ser eu mesma Isso faz, gente É demais E agora Agora eu vou terminar de passar aqui Função acelerar vídeo Não existe Não existe Oi, gente Eu voltei E o meu cabelo ficou assim Mais ou menos esse tom de castanho claro com resquício de vermelho Não sei se dá pra ver É Não achei assim que nossa fez uma super diferença Mas achei que tirou Tirou E agora eu vou fazer de novo E aí eu volto Olha o bequinho que eu faço Gente, depois da terceira aplicação o meu cabelo ficou assim Gente, é muito engraçado olhar a vídeo antiga Não tinha luzes antes ficou mais claro por aqui A raiz está aparecendo já a parte vermelha que era a tinta ruiva de baixo A terceira aplicação eu não achei que teve tanta diferença assim pra segunda Deixa eu ver se daqui dá pra ver E esse foi o máximo que o Remove Color conseguiu tirar Assim, eu esperava que fosse tirar mais Porque eu assisti um vídeo na internet de uma menina que ela usava o Decap Color mesmo e o cabelo dela era tipo um castanho médio pra claro Ela fez duas aplicações e o cabelo dela ficou muito claro assim, muito claro mesmo Para tudo, gente Que sobrancelha é essa? Não, não só a sobrancelha Que maquiagem é essa, cara? Nossa E esse delineador? Meu mal passado Acho que eu passei delineador nem passei rímel Nossa Que que é isso? Nossa Esse cabelo preto não tem nada a ver comigo Eu não me conformo Tá muito engraçado Esse cabelo preto é o mais branco que o papel Faz um olho escuro Então eu imaginei que por causa disso ia tirar bastante Mas como vocês podem ver não Não tirou bastante Assim, tá quase a mesma coisa Talvez seja eu que não reparei Aqui nas pontas tirou bastante, ó Nas pontas tá mais o ruivo que era antes Mas Não tirou o que eu esperava Agora eu sei que Tava ficando castanha cobreado, né? Porque eu queria Eu queria o meu cabelo a cor que era De volta antes, né? Porque ele era um loiro escuro E é isso, assim Se o seu cabelo é um tom mais claro e você quer usar esse remove color eu acho que funciona Funciona Mas não vai pensando que o negócio Oh meu Deus vai tirar super do seu cabelo porque não vai tirar tanto assim E é um negócio que demora pra sair porque eu esperei sete dias pra fazer de novo essa terceira essa terceira tiragem, né? Da tinta eu esperei sete dias E os sete dias que eu esperei eu lavei a cabeça e não saiu o cheiro de esgoto Não saia Continuava o cheiro ruim pra caramba E Eu esperei que fosse tirar mais Esperava que fosse tirar mais E na verdade não tirou tanto assim Minhas amigas falaram Nossa, saiu pra caramba assim Não achei que saiu tanto pra falar a verdade Não saiu mesmo É isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha aqui embaixo Minha mão tá suja de maquiagem Detalhe Se vocês não gostaram Dá uma joinha negativa E Favoritem também E É isso aí Até a próxima Gente Não Para tudo Quem em sua consciência Fala Se vocês não gostaram Dá uma joinha negativa Gente O que eu tenho na cabeça pra falar pra alguém Dá uma joinha negativa no meu vídeo Que brisa, gente Sério E é isso aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo Dá um joinha, tá bom? Tenho mais alguns vídeos Da série Vídeos antigos Nunca postado antes Tá E Alguns vídeos também Eu já ruiva Só que de cabelo comprido E bem Empacada Bem tímida Também Pretendo postar E Deem um joinha aí, gente Só pela coragem Que eu tive de postar Esse vídeo ridículo Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Tá bom? Não esqueçam de se inscrever Aqui embaixo no meu canal Pra acompanhar os próximos vídeos Tá Tem muita coisa nova Vindo por aí Muitas coisas que eu estou planejando Muitos vídeos também Tá bom? E é isso aí, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau